Música Ok, bem-vindos ao Toque da Casa Eu fiquei esperando o Ricardo começar Ele começou a tomar água, eu fiquei lá, tudo bem O cara não quer, não gosta, não tem respeito pelo trabalho O que é isso? O cara é um... O que? A pessoa do Nário Pele Não é legal, não ia ser bacana Ele vai ganhar a gala Aí tio, 3 real, 3 e 20, 3 e 20 É 10 por 10 Não consigo fazer, caraca O Matheus Canella, ele tem algum poder especial Pra entonar a voz, que é bizarro É o poder Tudo bem que eu consigo também entonar algumas vozes, né? Fazer o castigo A minha voz é uma voz É mais uma É mais um Mais um show de imitações com o Emerson Show Emerson, eu quero que você imite o Agnaldo Timóteo Eu não sei nem quem é essa porra Ô menino 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 Silvio Santos Ah, Maoi, mas eu sou o Silvio Santos Eu acho que o Silvio Santos É, 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 é Será que existe uma vez uma que ela não sabe imitar o Silvio Santos? É, Felino, imita o Silvio Santos Alto Maoi, olha só Fala Maoi, olha só Eu sou o Silvio Santos Maoi, eu sou o Silvio Santos Quem quer dinheiro, aviãozinho e etc Será? O Silvio Santos fala muito e etc Pô, é bem a cara dele mesmo Olha só e etc Bem-vindos a mais um programa aqui e etc Hoje vamos ter vários prêmios entre 100, 10, 15 reais e etc Qual é? Que decidi específico Pois é, né? Muito bom, muito bom, muito bom Mais um, mais um Deixa eu ver aqui É, Maria Bethânia Maria Bethânia tem uma voz característica É verdade Você sabe? A voz da Maria Bethânia Nossa, a mesma ideia, meu Quem me chamou Que vai querer voltar de novo Quem me chamou Quem me chamou Quem vai querer Vem cá Tentar de novo Então veja só Eu não sei a letra da música É um gerocídio Você sabe o que é um erocídio? Maria Bethânia Olha, eu tenho aqui Dormir pelado na minha busca do cuco Hã? Tá aqui, ó Dormir pelado Dormir pelado O que isso quer dizer? Porque dormir pelado faz bem É? É, pesquisa Você andou dormindo pelado? Hoje eu dormi pelado É sério? Não, mentira Eu dormi só de cirula Eu nunca ia perceber Normalmente Eu também, né? Eu tô É, eu só tô normalmente assim na casa Não O cara já tá normal Pra mim é normal, tá ligado? Não Não, eu dormo de Só de cueca Ah, ok É show É libertador É bom Eu durmo de Eu seria Eu seria Um naturista Tranquilamente Eu não consigo Não consegue? Não consigo Sério? Porque eu seria suave assim Em Manaus tem uma peculiaridade Chamada carapanãs Se me convidarem Tô indo Quem é de Manaus Conhece os carapanãs Carapanãs é um mosquito É tipo um pernilongo Demônio Só que ele é O longo do pernilongo Faz sentido dele É gigante Porque ele é gigante E ele dói E fica coçando Quando ele te pica Aham E faz a piadinha com o pica Eu não, é Vai mano, só cara Tá muito manjada Não, velho Faz aí pra nós Não, não é que nada Ah, para com Deus Maria Bethânia Quem me chamou Ele vai dar alguma coisa Vai dar alguma coisa O que que ele deu? E se eu dar? Nada Eu quero cantar Quem me chamou Quem me chamou Quem vai comer O nome da música É brincar de viver Quem vai comer O Ronaldinho Não sei qual é a letra Então veja só Ali Tem um travesti Pegando ele Esse é o Ronaldo Não é o Ronaldinho É o Ronaldinho Fenômeno Não estamos falando dele não? Não, é o Ronaldo Quem me chamou Do Gato Galápago Do Gato Galápago É engraçado que eu fui salvar o WhatsApp do Ronaldo Ele salvou o Tolerado E aí tava no... Como é o nome? Corredor Autográfico Na lista de contatos Tava no Corredor Autográfico Ronaldo Gato Galápago Ele salvou como Ronaldo Gato Galápago Não, é... Não É, Ronaldo O Gato Relâmpago Gato Relâmpago Asas batendo Cortina de vento E zê Isso era o Gato Ajato É o Gato Ajato Ronaldo Gato Ajato O Gato Ajato Quem me chamou Que vai querer voltar pro Ninho Eu sempre chamava Que quer voltar de novo Quem me chamou Que vai querer voltar pro Ninho Irei descobrir seu lugar Pra ir Pra retornar E enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Eu não sei o jeito da música Ela tem uma voz fanha Ela tem Ela tem... Não, mas é assim Nossa É assim que imitam a Bethany Qual a sua música favorita de todos os tempos? Não tem uma Não tem? Não tem uma Mas se você fala Essa é a melhor música da história Eu não consigo Eu não consigo definir uma música Porque eu vou pensar Várias músicas que eu gosto Mas por exemplo Das 10 músicas que Marcaram Minha vida em 10 músicas Daquelas 10 ali Tem sempre uma que encaixa Em determinada situação Saca? Eu não consigo escolher uma Se fosse pra escolher Eu escolheria A Gust Garden Do Super Mario Galaxy Sério? É Eu gosto muito de música instrumental Eu não gosto de música com letra É engraçado Eu gosto mais de sentir a música Sem precisar ter palavras Eu acho que a música já consegue Passar uma sensação muito boa Sem precisar de uma letra Eu acho que Tem a... Putz, tem duas Tem a Bohemian Rhapsody Do Queen As duas que eu gosto Sensacional É muito boa É o Satã Olha ele aí rapaz Pô, meu grande amigo Já chegamos Mas eu acho que tem a Bohemian Rhapsody Que eu acho que ela é Pra mim é a melhor música Aham Porque Ela tem uma música Que tem várias fases Entendeu? Ela tem uma parte da música Que é triste Ela tem outra que é animada Ela tem outra que é melódica Que é... Sabe? É Então tipo Não é perto Mas é quase O faro de caboclo Então é Ao contrário É Ela meio que É Tem todas as Os Tipo Sempre vai ter uma parte Da música Que você vai se identificar Que você vai encaixar Ela em algum lugar Da sua vida Aham Sabe? Sim Então A música Essas são aquelas músicas Que faz sentido Diferente pra cada pessoa Sabe? É Assim Cada um interpreta De uma maneira É É bonita É legal E aí eu Eu acho da hora Eu gosto dela De tudo Da composição Mas eu gosto da Don't Stop Me Now Pô Don't Stop Me Now É alegria né mano Pô É Putz Sempre que eu tô triste Eu ouço ela Sabe como é que eu adoro Muito The Final Count Da The Final Count Não supera Don't Stop Me Now Não supera Claro Mas ela é muito Boa De Boa Tipo Caraca mano Cara Que música top Living On A Prayer Também Living On A Prayer Bon Jovi Cara Bon Jovi Tem ótimas composições Oh Living On A Prayer Take My Hand Living On A Prayer Oh Living On A Prayer Oh Living On A Prayer Uuuu Que voz é A gente é muito anticlimático né No final Sim Mó final tenso E agora o que ele vai achar Ele vai achar a cola Ele vai achar a corda Ele vai entrar dentro Se trancar Se trancar Uuuu Pô agora a gente tem o O The Chest The Chest Tem Provavelmente Mas eu acho que já tinha o The Chest Não 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 Por que não Porque senão teria aparecido pra gente Agora Quando a gente zerou Espera o X aí O A Não acho que eu tenho o The Chest Vê lá Não falta ali um ainda Ah falta uma foto ainda Meus amigos Ai 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 Eita você que vai agora Você que vai agora E não termina o episódio Continua aqui Don't Stop Me Now Essa música é boa Isaac né Hã Isaac né Volta lá no Isaac Vai no Isaac Mostra o Isaac Mostra o Isaac É ele aqui né A gente tem que zerar mais uma vez Acho que de Isaac é bom mesmo De Isaac é bom Ixi Tá nas minhas mãos o controle É bom de ir em um por um Sim Horrível isso Como é que é o começo É assim eu jogo Como é que é o começo É claro né É lógico É lógico Claro que eu vou jogar nele Como é que é o começo Don't Stop Me Now Eu esqueci Hã Tonight I'm gonna I'm gonna have myself A real good time I feel alive And the world It's starting inside out Yeah I'm floating around In ecstasy So don't stop me now Don't stop me now I'm having a good time Having a good time I'm floating through the sky Like a tiger Deploying the laws of gravity I'm a racing car Passing by Like Lady Godiva I wanna Go, go, go That's not stopping me I'm floating through the sky Yeah 200 degrees Just like Call me Mr. Fahrenheit 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 Porque ele tá a... Doze mil graus Sim I travel at the speed of light I wanna make a super sonic woman of you Stop me Stop me Don't stop me Hey, hey, hey Don't stop me Don't stop me Have a good time Good time Don't stop me Don't stop me Porque essas são músicas que tem uma timeline, tá ligado? Tô tentando, tô tentando Tô tentando Qual é o começo de Bohemian Rhapsody, Felino? Felino, qual é o começo de Bohemian Rhapsody? Abre rapidinho Ah, mó bom, meu Mamá Não É, é É esse? Não Mamá, just killing Qual é o começo? Is this the real life? Is this just fantasy? Haha, eu não sei o resto também Você que é bom no inglês No escape from reality Open your eyes Look up to the sky and see I'm just a poor boy I need no sympathy Cause easy come, easy go Little high Little low É isso? É little high ou little? Porque ele é meio... Ele é meio... Britânico Britânico, né? Little 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 Oh, meu Literamente, meu Ah, meu Literamente É difícil, meu Eu não consigo Eu gosto muito do sotaque britânico Da... Da dublagem Do... É... Vida de inseto Qual? Sotaque britânico Da lagarta Ah, da lagarta É o Briggs, não é? Qual é que solta a bomba? Mano, acho que todo mundo é o Briggs Vai solta a bomba? É... R1? Não, não Não era Tomou Valeu Muito obrigado É, eu tinha uma X de acertar aí Por que que eu explodi aqui? Eu sou tonto, né? Me diz um personagem que não poderia ser dublado pelo Guilherme Briggs Um personagem que não poderia ser dublado pelo Guilherme Briggs? É Fala, não, esse não Não tem Que bizarro Se o Guilherme Briggs dublasse, essa pessoa ia estragar Sabe, eu pensei, por exemplo O cast de Super Mario Eu falei Mario Não, ele consegue fazer voice film Que ele faz o Mickey Qualquer Luigi Ele consegue fazer Yoshi Ele conseguiria fazer A Peach Eu acho que ele conseguiria fazer Eu acho que ele conseguiria fazer Peach Ele ia falar Slope 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 Essa é a Peach, meu É a Zelda, não é? Essa é a Zelda, é Por que que eu confundo? Pra mim é tudo princesa Tudo princesa, mano Mas, ô A Zelda É o Shulk Toma aí, esse spoiler A Zelda ganhou muito crédito comigo Depois dos jogos do... Eu achava um lixo Qual jogos? Depois dos jogos de Nintendo... Wii Wii Exatamente Pô, ela ficou badass pra caramba, né, mano Deu uma personalidade pra ela Ficou badass pra caralho Sim, verdade Ela não só é uma princesa No Twilight Princess e no... Ah, mas na moral No... Quando você saca Que ela é... Oh, spoiler Eu falei já? Hã? Eu falei, você não ouviu? Ah, é? Eu já falei Se eu falar agora de novo Enfim Então, eu acho que... Eu acho que eles meio que falharam Era de 64, cara Né? Então, eu acho que eles meio que falharam E aí? De deixar ela bereza aí Não, troca Troca? Sim Que ela é o Shulk Ah, troca também Então, mas eu acho que... Com o poder da Triforce Eu acho que eles não... Foi um jeito meio... Pega, 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 pega assim Você vai ver Tears up Bom, bom, bom Entendeu? Então, eu acho que... É muito mais badass Não esse... Não, não esqueci Não, eu digo... Tipo... É interessante você ver que... Sabe? Ela não é só a princesa, meu Tipo... Ela também tem essa personalidade Agora... Com o princesa, princesa mesmo Eu acho que foi muito... Pá, assim, sabe? Isso... É, é Realmente, tipo... Só o jogo na cara, sabe? É, como por exemplo... É isso e foda-se, sabe? Acho que é muito mais interessante A construção do personagem dela No... No... Skyward Sword, por exemplo Sim, que ela... E que o nome faz sentido No Skyward Sword Aham Porque no Skyward Sword De começo Você não encontra a Zelda Tipo... Na hora que você cai lá no mundo A Zelda Você vai atrás da Zelda Ela tá resolvendo as tretas Na sua frente Exatamente Aí todo mundo sai falando Ah, você tá procurando a Zelda Ela passou por aqui Ela fez não sei o que E ela conversou E ela salvou não sei o que E ela é tão beleza Que você não vê ela fazendo isso E você não vê E você só vai vendo As lendas Que vão criando Em volta da Zelda Sim Tá ligado? Vale a pena? Sim Claro que sim Show Ok É, não é tão... Nossa Ah, é tipo Nossa, meu Que da roda É, o vermelho primeiro O vermelho primeiro É ele que pula, né? É, não Quando ele explode Ele vai soltar Ah, tá Nada E por que que Ele tá triste É, porque ele solta Coisa no chão Por que ele tá triste Ela mata Mata com uma parada Mata com a mosca Porra, mata com a mosca Ai, calma Eita Você sabe que jogar ice Eu jogando ice Que é isso, cara É sofrimento É dor E não encontramos a paz Ainda não Nada vem, nada é Nada vem É mais de um milhão É Jesus e José É só um, é só dois Quem pegou essa referência aí Parabéns pra você Parabéns pra você Você está assistindo muito Ah, isso é... O canal do Cadáver Não, não É... Qual a música original? É... Águas de Março Como é o começo É pau É pedra É o fim do caminho É meu pau na sua mão É um porco sozinho O porco Que triste Um chiqueiro inteiro E o porco lá Eu quero fazer uma música Eu quero fazer uma música de duas palavras Eu já vim aqui, né? Já vim aqui Pra mim podia ser uma música de duas palavras Igual a do Scott Pilgrim Qual é? Que ela só é tipo É pau Acabou E acabou A do Scott como é que é a do Scott? É sooooooo sad Dan Acabou What? What the fuck? Ah, não Sim, sim, sim Ah, legal Top Bacana Ok, você virou Oh, yeah Oh, cool Cool dude Cool dude Yes, 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 yes Oh, não Você virou Quem que você virou? Yes Ok Yes Eita porra Uma bosta Não, não Pega Usa tudo I can't see forever Agora Forever Ah, dá pra ver então a sala secreta? Dá, dá sim Então Ai, sai da, sai da, sai da Peguei Guarda, guarda, guarda Pega o outro Deixa eu ver aqui Usou Tears up, yes Agora vai na sala do demônio Demônio do capeta Eita, falando nele Explosive, ativa Peraí, peraí Passa perto dele e ativa Nice No, no, no Não vou morrer aqui não Mata, mata, mata Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Cara Você tá ligado da lenda Eu jogar Isaac, mano É muito É Você tá ligado da lenda do Krampus? Qual é a lenda do Krampus? Diz que ele é um espírito do Natal Ele é o Uh Eita Ele é tipo o bicho Eita Pega, pega, pega Amai, 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 amai Amai, amai, amai Amai, amai, amai É bom mesmo? Sim Você pode Ok, tudo bem Eu acho que o Krampus é melhor na real Uh, God, he had, he accepts your offering Bom, bom Mas eu posso Pega, fica com coisa mesmo Krampus É O que o Krampus faz? E você solta uma brimstone mega poderosa sinistra Então, mas continuando O Krampus, ele é Ele, cuidado O Krampus, ele serve Ele é tipo um espírito do Natal, só que do mal, tá ligado? Hum, hum Mano, eu lembro que eu assisti um filme de terror muito besta quando eu era criança Você só falou É o espírito do Natal do mal E acabou Ele vem pegar você se você for uma criança mal criada Ah, tá Ok, então é o Natal, é o Papai Noel, é a reversa É o Papai Noel do Capeta Papai Noel do Capeta Hum Se eu não me engano tem um filme do Krampus Oh O Krampus É que é em inglês, né? E aí é o Krampus Se eu não me engano ele vem e te dá É É, de presente ele vai e te dá um Um fim de episódio E aí é no próximo episódio do Ataque da Casa É isso aí, meu